Olá! Primeiramente, feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do canal em 2020, então seja muito bem-vindo, se você não conhece, tem um monte de vídeo que você pode ver, e se você conhece, bem-vindo de volta! Enfim, eu queria gravar esse vídeo, já tá com o tempo que eu tô tentando gravar, inclusive eu quero fazer isso bem rápido, porque são agora 3h50, na verdade 3h45 que o meu relógio tá adiantado, e o sol vai se pôr, vai começar a se pôr daqui mais ou menos meia hora, então eu vou perder essa luz, então sem mais delongas, sobre o que vai ser esse vídeo, né, como você pode ter visto no título, é sobre o meu mês sem redes sociais, um ano depois, e o que aconteceu nesse um ano, né, muita coisa, obviamente, não apenas comigo, mas com o mundo, né, estamos numa nova década, que algumas pessoas debatem que não é uma nova década, mas enfim, pera, deixa eu contar um pouco, Eu já ia começar a contar sobre a minha experiência, mas vamos voltar um pouco, né, esse vídeo tá até sem roteiro, acho que já deu pra perceber, né, que não fiz nenhum roteiro, só tem esse papel aqui com essas anotações que eu fiz ontem à noite, mas vai dar tudo certo, o que eu tava falando? Ah é, quando chega o ano novo, muitas pessoas estabelecem algumas resoluções pro ano que tá começando, algumas metas, né, E ano passado, há um ano atrás, a minha meta, uma delas, era ficar sem redes sociais por um mês, era passar o primeiro mês do ano, os primeiros 31 dias, né, porque janeiro tem 31 dias, os primeiros, era passar os primeiros 31 dias do ano sem as principais redes sociais que eu mais usava, que no caso eram o Twitter, o Instagram e o Facebook, assim, basicamente. Eu expliquei tudo isso num vídeo que ganhou muito mais visualizações do que eu jamais podia imaginar, então muito obrigada a todo mundo aí que assistiu, Até hoje eu ainda recebo muitos comentários, o vídeo foi publicado em fevereiro de 2019, e até hoje eu ainda recebo muita notificação de comentário naquele vídeo, Inclusive, acho muito interessante como a caixa de comentários daquele vídeo virou uma espécie de grupo de ajuda ali, muitas pessoas comentando ali sobre as suas experiências em ter ficado sem redes sociais, ou pessoas que querem ficar sem redes sociais, algumas pessoas que comentam que gostaram, outras pessoas que comentam que não gostaram, mas enfim... Foi tudo aquilo lá... Ai, peraí, gente, que interfone tô tocando... Não era aqui em casa, pra vocês verem como a gente acaba ouvindo coisas dos vizinhos, não é mesmo? Tem um vizinho meu, inclusive, que fica tocando piano, eu acho que ele deve estar de férias, deve estar viajando, porque eu nunca mais ouvi, Desde a época do Natal eu não ouvi mais, mas eu ouvia todo dia. Enfim, compartilhei a minha experiência naquele vídeo, né, falei um pouco sobre o porquê eu queria fazer aquilo, o que eu senti durante aquele mês, vocês podem ver tudo naquele vídeo, né, provavelmente eu vou deixar linkado aqui na descrição. Em um ano muita coisa mudou mesmo, minha estante mudou, como vocês podem ver, meu cabelo mudou, E a minha relação com as redes sociais definitivamente mudou também, como é agora, né. Nesse meio tempo, de um ano pra cá, o Instagram anunciou que ia tirar os likes, né, e não ia mais mostrar os likes pros seguidores, só a própria dona, a própria pessoa dona da conta ia conseguir ver o que muita gente criticou, teve gente que gostou, muita gente aplaudiu, enfim, muita gente falou sobre isso. Isso no Brasil, e acho que no Canadá e em outros países, nos Estados Unidos ainda tem, na França que eu passei um tempo lá ainda tinha, então assim, eu não vi mais os likes dos outros por um tempo, daí eu voltei a ver, agora eu vejo todo mundo, então essa parte dos likes depende muito do lugar que você tá usando o Instagram. Enquanto eu tava no Brasil usando sem visualizar os likes, eu particularmente não percebi muita diferença, não notei muita diferença, não notei diferença em likes que eu recebia nas minhas postagens, não notei muita diferença na forma que eu usava, assim, por causa dos likes, sabe, eu acho que a forma que eu passei a usar o Instagram, o Twitter e tal, mudaram por conta da minha experiência e por estar mais consciente sobre o uso das redes sociais. Mas enfim, isso significa, né, que eu voltei a usar o Instagram, né, nesse meio tempo. O Twitter me devolveu a minha conta, enfim, a minha câmera está com 18% de bateria e ela tá começando a aparecer na tela ali, que tá super aquecendo, então eu vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível aqui. Enfim, o Facebook eu continuo não usando muito não. Hoje eu acho que eu uso bem menos as redes sociais do que eu usava antes de fazer aquela pausa de um mês. E eu percebo que quando eu uso muito, é que às vezes eu vou lá, né, eu vou lá, fico lá descendo o feed eternamente, e eu percebo que quando eu faço isso é quando eu tô mais ansiosa, não é nem quando eu tô muito entediada, é quando eu tô mais ansiosa mesmo. Então, às vezes eu apenas deixo, sabe, eu só uso. Porque eu também acho que não tem muito porquê eu me estressar muito sobre isso, então um dia ou outro que eu fico usando bastante eu só deixo, sabe. Mas eu ainda uso todo dia, apesar de usar menos. Eu gostaria de não usar todo dia, mas acabo usando, acabo entrando pelo menos uma vez. Mas algumas coisas que eu tento fazer hoje em dia, eu tento me policiar pra não abrir logo que eu acordo, porque é muito tentador. Especialmente porque eu não uso um relógio despertador, eu uso o meu celular como despertador, então eu pego o celular pra desligar o despertador, já tá ali, já dá vontade de abrir. E eu busco não fazer isso, inclusive eu deveria comprar um relógio despertador, mas enfim. Eu tento não usar redes sociais logo que eu acordo, tento não usar redes sociais um pouco antes de dormir, tento limitar a quantidade de vezes que eu entro nas redes sociais, especialmente o Twitter e o Instagram, que são as que eu mais uso. Uma coisa também que eu tento fazer no Instagram é não publicar fotos logo que eu tiro. Então, por exemplo, se eu fui em algum lugar legal e tal, visitei algum lugar bacana, eu geralmente espero um tempo pra postar uma foto sobre aquilo, postar nos stories e tal. Nos stories eu até, às vezes eu posto no mesmo dia, mas eu espero algumas horas, assim, pra publicar. Publicar no feed mesmo, eu também às vezes espero dias, semanas, pra publicar aquilo. Porque, primeiro por segurança, e segundo porque eu acho que antes de eu sair compartilhando com as pessoas, eu gosto de guardar aquele momento um pouco pra mim. E eu queria conseguir fazer isso com tudo. Mas ao mesmo tempo eu penso, ah, eu quero que as pessoas vejam isso que eu vi também, porque elas não tiveram oportunidade de ver ainda, pessoalmente, ou então elas querem ver do meu ponto de vista, ou então, sei lá. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de fazer isso, só que eu acho que não precisa ser na hora. E tem muito disso no Instagram também, que as pessoas assumem que o que você tá publicando tá acontecendo naquela hora, ou acabou de acontecer. Tanto que uma amiga minha, ela viu umas fotos, assim, no meu Instagram, e ela falou, antes de eu conhecer ela, eu conheci ela em setembro e tinha uma foto que eu tinha publicado no meu Instagram em julho, de uma viagem que eu fiz em junho. Aí ela tava olhando o meu feed e ela falou assim, ah, a gente tava no mesmo lugar em julho, nesse dia em julho, porque eu tava lá também, que legal. Aí eu falei, ah, mas eu não tava nesse lugar em julho, eu só postei a foto em julho, eu visitei esse lugar em junho. E eu achei muito interessante parar pra pensar como a gente assume que as coisas que estão ali na internet são representações do presente, sabe? Aquilo aconteceu exatamente agora. Meu, minha câmera desligou porque ela esquentou demais, então eu vou tentar falar mais rápido ainda. É óbvio que as coisas que a gente posta, nem sempre, muitas vezes, na verdade, não são coisas que acabaram de acontecer, mas muitas vezes a gente assume que no perfil dos outros é assim. A gente não. Eu, pelo menos, assumia, e essa minha amiga também. Não sei como é você. É outra coisa que eu tento fazer também, quando eu sinto vontade de pegar o celular e abrir as redes, quando eu tô meio entediada, ou quando eu tô, sei lá, sem fazer nada, sabe? Quando você não tem nada pra fazer, assim, tá numa fila, por exemplo. Ou esperando alguém, esperando o metrô, sabe? Eu busco sempre carregar o meu Kindle, meu amiguinho aqui, o Kindle que eu já tenho faz mais de três anos, eu gosto muito. Carregar um livro ou uma revista na bolsa, eu acho que ajuda muito a tirar essa vontade de abrir as redes sociais, então quando eu percebo que eu quero abrir as redes sociais, quero abrir o Instagram, quero abrir o Twitter, só por passar o tempo, eu geralmente pego e começo a ler alguma coisa. Ou então, eu vou no Google e começo a pesquisar alguma coisa aleatória. Sei lá, alguma coisa que eu sempre quis saber muito aleatória sobre, sei lá, como alguma coisa funciona, ou o que tem em tal lugar. Daí eu abro o Google e começo a pesquisar sobre aquilo em vez de abrir o Instagram, sabe? Ficar rolando lá infinitamente. Porque pelo menos eu acho que eu sinto, pelo menos, que eu estou aprendendo alguma coisa, né? Como eu disse, eu ainda uso as redes sociais, eu queria reduzir ainda mais esse uso. E eu acho que ficar um mês totalmente sem redes foi um pouco extremo da minha parte, comigo mesma, assim. Porque, como eu contei naquele vídeo, depois eu fiquei com uma ansiedade, assim, em usar as redes. Quando eu voltei a usar, me dava muita ansiedade. Tanto que acho que a primeira foto, eu só fui voltar mesmo a usar o Instagram, assim, publicar coisa, dois meses depois de eu ter feito essa pausa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me ajudou muito, assim. Pessoalmente, pra mim, no meu caso, ajudou muito. Me ajudou a ressignificar as redes sociais, me ajudou a usar as redes sociais de uma forma diferente. Que é como eu estou tentando ainda fazer hoje. Eu busco, estou sempre buscando usar de uma forma mais consciente, não simplesmente abrir e ficar rolando lá, como eu fazia antes. Isso é muito, assim, sei lá, problema de primeiro mundo, eu sei, né? É tipo, nossa, tantas preocupações aí. E eu me preocupando com se eu vou publicar foto da minha viagem ou não, né? Mas, enfim, era uma coisa que eu pensei um pouco. Até porque as redes sociais viraram uma coisa muito comum no nosso dia a dia. E eu acho que é muito importante usar as redes sociais, que são uma ferramenta muito boa, muito útil. Elas são úteis pra eu descobrir lugares novos, pra eu descobrir... Ai, meu Deus, vamos tentar. Desligou de novo esse negócio, mas vamos lá. Enfim, consumir de uma forma mais crítica, policiar o tempo que você está passando ali, pra não se sentir mal depois, né? Eu acho que as redes sociais, se você está se sentindo mal usando elas, é porque tem alguma coisa errada ali. Inclusive, em outubro de 2019, a Super Interessante fez uma matéria de capas sobre o vício em smartphones. Não fala especificamente das redes sociais, apesar de falar, é claro, né? Fala mais dos smartphones. Eu tenho aqui a edição, que meus pais me mandaram, e eu só li ontem. Mas foi muito propício ter lido ontem, porque aí eu posso falar dela aqui no vídeo, olha só. Provavelmente deve ter no site da Super, se eu achar, vou deixar o link aqui na descrição. E ela tem algumas passagens muito interessantes, muito pertinentes, aliás, sobre o uso do smartphone. Tem uma entrevista com o programador Aza Raskin, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Trabalhou lá no Vale do Silício e tal. E em 2006 ele inventou aquele sistema de rolagem infinita que hoje é tão comum em todas as redes sociais, praticamente. E aqui tem uma citação dele dizendo, A pergunta que nós nos fazemos no Vale do Silício é, estamos programando apps ou pessoas? E essa matéria também dá alguns dados sobre o uso dos celulares por brasileiros. E aqui fala que segundo uma pesquisa feita pela consultoria Deloitte, com 2 mil brasileiros, 30% deles disseram que tem problemas com o uso excessivo do smartphone, como dificuldade de concentração ou insônia. E 32% já tentaram maneirar, sem sucesso. E o que eu acho muito interessante nessa matéria também é que ela abre fazendo uma comparação do celular com o cigarro, que é algo extremamente viciante. Mas antigamente era super comum fumar em avião, fumar em restaurante, fumar em hospitais. E hoje em dia a gente pensa, nossa, que absurdo, né? Até eu estava ouvindo o podcast Debates Inúteis, que eu adoro. Fica aí o meu beijo, Debates. E eu estava ouvindo esses dias e eles falam, né? A primeira edição de 2020. Eles estão falando sobre como seria o futuro e tal. Então não é relacionado a celulares e redes sociais. Mas eles comentam sobre como pode ser que daqui a alguns anos a gente veja o smartphone como algo muito estranho. Não o smartphone em si, mas usar tanto assim o smartphone. Porque a gente leva em todo lugar. Está sempre carregando ele, a gente está sempre usando ele. Usando ele na mesa de jantar, que é o que eles falam lá. Pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe isso com uma certa estranheza. Pode ser que daqui a algum tempo a gente olhe e pense, nossa, como é que a gente conseguia fazer isso? Era tão prejudicial ou não era muito saudável, né? Enfim, se você se identificou com tudo isso que eu falei aqui e quiser comentar sobre a sua própria experiência, comenta também. Pode continuar comentando naquele vídeo lá. Se você ainda não viu aquele vídeo também, eu vou deixar o link em algum lugar aqui. Provavelmente aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ultimamente eu estou publicando mais vlogs do que vídeos sentada aqui falando. Você pode me seguir nas redes sociais se quiser também. É arrobaluanaharumi no Twitter, no Instagram e no Medium. E é isso aí. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.